E aí, top ou não? Picanheirona bruta, 5 milímetros de dorso, peça parruda do mito. Olha o detalhe desse cabo, que luxo que ficou, meus amigos. Picanheirona do mito vazado na lâmina do orço, um mosqueado, são 10 polegadas forjado, nosso inoque já, né? Dispensa comentários, né? Que peça top. Parrodona, ignorante, top das top, né? E aí, mais uma picanheirona aí, bruta, do mito, top, dor demais. E aí, mais uma picanha.